Música 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 Não tenha medo de vencer, se tu faz parte do segundo da vida Vai dar dia que nós iremos vencer Vai ter que ver se eu não me tocou, se eu não me apreciar Quando for falecer, se tu faz parte da outra da vida Vai ter tudo isso que possui, porra o amor de Deus, se eu tenha vida E vai ter que eu posso fazer, se tu faz parte do segundo da vida Vai ter que eu posso fazer, se tu faz parte do segundo da vida Vai ter que eu posso fazer, se tu faz parte do segundo da vida Vai ter que eu posso fazer, se tu faz parte do segundo da vida Vai ter que eu posso fazer, se tu faz parte do segundo da vida Vai ter que eu posso fazer, se tu faz parte do segundo da vida Vai ter que eu posso fazer, se tu faz parte do segundo da vida Vai ter que eu posso fazer, se tu faz parte do segundo da vida Vai ter que eu posso fazer, se tu faz parte do segundo da vida Vai ter que eu posso fazer, se tu faz parte do segundo da vida Vai ter que eu posso fazer, se tu faz parte do segundo da vida Vai enxergar pra ocorrer, vai enxergar de poder Vai envolvido no seu privado, não consegue enxergar A virada acertada ao marginal, já pode comemorar Que ele financia, pegue seu chocão e medo Não importa quem passou, o superúdico Tá enxergado, negacionizar, desprezado tanto mais Não é você, me enxerga sua merda, vale tanto mais Vai, me enxerga, me enxerga, me enxerga Vai enxergar pra ocorrer, vai enxergar Que ele financia, pegue seu chocão e medo Não consegue enxergar, a virada acertada ao marginal Já pode comemorar, que ele financia Que ele financia, pegue seu chocão e medo Não importa quem passou, o superúdico morreu A justiça cega pra quem interessa A imunidade é que vai vencer Vai vencer A justiça cega pra quem interessa A imunidade é que vai vencer A imunidade é que vai vencer Pela saúde, por minha vida, os meus amigos e a nossa família Pela saúde, por minha vida, os meus amigos e a nossa família Uma tragédia do dia, porra, da prova, de sombra e verdade Ficou de ver a empatia, a oportunidade, a experiência, a solidariedade Ava de muitos indivíduos, a diferença é que os outros bem estão corretivos No indivíduo e indivíduo, mas a arreste é o nosso feminino afio Pela saúde, por minha vida, os meus amigos e a nossa família Pela saúde, por minha vida, os meus amigos e a nossa família Se desvamos, se desvamos, se desvamos, se desvamos, se desvamos Pela saúde, por minha vida, os meus amigos e a nossa família Pela saúde, por minha vida, os meus amigos e a nossa família Pela saúde, por minha vida, os meus amigos e a nossa família Pela saúde, por minha vida, os meus amigos e a nossa família Pela saúde, por minha vida, os meus amigos e a nossa família Pela saúde, por minha vida, os meus amigos e a nossa família Pela saúde, por minha vida, os meus amigos e a nossa família Pela saúde, por minha vida, os meus amigos e a nossa família Pela saúde, por minha vida, os meus amigos e a nossa família Pela saúde, por minha vida, os meus amigos e a nossa família A CIDADE NO BRASIL Música 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 É isso aí, mas já tá. Já vamos hoje. Spotify, YouTube, Instagram, adiciona a gente lá que a gente vem filmando. Marca a gente pra gente repostar, curte o som lá. E brevemente a gente vai estar com um trabalho novo. A gente tá só com a... A Cíndia tá sentindo o gosto aqui de tocar com a gente. Ela que entrou e tá arrebentando o prazer em falar com ele. Música O que é isso? 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 O O que é isso? Zona E falha o gol Pra te perder E te proteger Vou te matar Vou te perder Pra te perder E te proteger Vou te matar Vou te perder Sobrando nas ruas Forbando um fuzil Que falham no terror Lema do crime sem calcão Mais um julgamento Mais uma delação Pane o suco Viva por um fuzil 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 Pra te perder Pra te perder Se proteger Vou te perder Vou te matar Vou te perder Pra te perder O que você vai se proteger? O que você vai se proteger? Vou te matar Vou te beber Uma vida inteira de lutas O que você vai se proteger? O que você vai se proteger? O que você vai se proteger? Vai defender sua família com o seu amor Discriminada Seu direito ligado pelo ofendor Sua dignidade Mulher forte, disse ela não chorar Não se pare, se vê que o ofendor A sua história detalhada pelo seu favor Eu não me diga, se vê que o ofendor Eu não me recebe a sua vida com o seu amor Música 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 Música